Vamos agora para o Espírito Santo. Policiais militares saíram à caça de um bandido armado que estava tocando terror no bairro. Assim que os PMs cercaram a casa, o malandro tentou escapar. A Força Tástica teve uma informação de que os traficantes que entraram em confronto na semana passada, promovendo um extenso tiroteio nessa região, nesse bairro, promovendo terror entre a população. E na data de hoje, através do levantamento da nossa P2, tivemos uma informação do local que possivelmente eles estão guardando armas, drogas e estão também homiciados. Então, com a equipe da Força Tástica, a gente está prosseguindo para lá para averiguar essa denúncia. Tá vendo aquele cara lá? Ele é um olheiro, ele está espionando. Tenta pegar e jogar no muro aqui. Aborda ele, para ele parar de passar mensagem. Está atrás do carro, sem camisa. É, busca ele, busca ele, deixa ele na parede aí. Olha lá, já entrou também, vazou. Percebeu. Ele está passando mensagem, cara, ele está passando mensagem. Eu arranquei de lá. Ele está lá, ele está olhando tudo para cá, olha lá. Ele está passando informações. Tá, tá sim. A avança é que ele está pegando alguma coisa, ele está tirando alguma coisa lá. Um rapaz é abordado para averiguação. Ok, tem um detido aí? Eu estou detido por lá, arma de fogo. Ok. É, tem um detido lá no outro ponto, né, o cerco foi feito. Aqui por trás a gente acabou de perder um, mas o outro caiu lá e com a arma de fogo. Vamos prosseguir até lá para apoiar os colegas. Nas buscas, o policial encontra uma arma e uma carga de droga escondida dentro do muro da casa. O indivíduo aqui, na hora que nós começamos a abordagem, ele tentou pular esse muro aqui para se evadir. Só que nós conseguimos deter ele, impedir a sua fuga e na hora de verificar que possivelmente ele jogou, na hora de verificar se ele dispensou alguma coisa, foi encontrada a arma aqui que ele dispensou. Tentar diminuir uma arma dessa? Pouco convencional esse tipo de armamento. Não, mas na região de Cariacica parece... Isso aí é parte da quadrilha, né, que estava aqui na casa. Eu não faço parte de nada não, senhor, eu sou de avista. Não, mas eu realmente não tenho movimento com nada, gente. Explica ao delegado, ok? Explica ao delegado como é que você hospeda várias pessoas armadas dentro da sua casa, movimento entorpecente dentro da sua casa, ok? Aí lá você explica isso para o delegado. Tem ela e outro detido aí, membros da quadrilha aí que estava dominando o bairro. Você tem passagem, então, à polícia? Qual artigo? Tráfico. Qual? Tráfico. Quantas passagens você tem? Dois. Duas passagens por tráfico, aqui, movimentação de tráfico, arma, mas você disse que não tem nada a ver. Não, a última vez que fui presa, fui presa no Paraná, senhor. Não me envolvo com isso, não. Eu fiquei dois anos longe da minha família, estava trabalhando de diarice, meu Deus. Mas é difícil acreditar que você não tem envolvimento. Não tem, não tem envolvimento. Quanto tempo você ficou presa? Fiquei presa dois anos. Pode algemar ela, vai ser conduzido também. A gente pode. Isso é? Qual sua idade, moça? 22 anos. Os dois serão conduzidos presos para a delegacia. Você tem flagrante, ok? Você está sabendo já que você vai ser autuado? Vai para o DPJ, vai ser autuado? Você tem passagem pelo quê? Pós-de-arma. Quando você caiu, pós-de-arma? 2013. 2013 você caiu? Qual foi a situação lá? Eu respondi, respondi um processo, eu fui condenado a uma sentença. Foi assalto, foi homicídio? Não, não, foi pós-de-arma, aliás. Que arma é? Era uma espingarda. Caseira? Não, espingarda caseira não. Era uma espingarda virar para cá, para não ser mais feito. Era uma espingarda carilho de 28. E essa arma ali? Quem que fabrica ela? Eu não sei, não. Quem que faz essa arma? É por aqui que faz. Onde vocês compraram ela? Essa arma eu adquiri ela de um primo meu. De onde, seu primo? De uma roça, ele. Que roça? De Santa Leopoldina. Então, está vindo de Santa Leopoldina para cá? Não. Não, a arma vem de lá para cá, porque você adquiriu lá. De lá para cá, mas foi a única arma só também que eu tive ela e essa outra 28. Ah, e os outros caras que estavam aí dentro? Não tinha ninguém aqui não. Tinha. Tinha, a gente sabe que tinha. E a bronca, a guerra que teve aí, o tiroteio que teve aí, semana passada? Foi qual a situação aí? Os meninos que, os meninos lá da outra rua lá que estavam aí, atrás dos outros meninos dali, da escândalo ali. E por que que você quer botar vocês para fora daqui? Tráfico? Eu não tenho problema com ninguém. Você estava se defendendo? Eu não. E para que que você usava a arma? Não tenho problema com ninguém. Mas você usava a arma para que então? Não usava essa arma, ficava só em um caso, dentro do caso, só aí. É fala que não tem envolvimento, mas também não soube explicar por que e para que usava a arma. Qual é o procedimento agora? Procedimento, nós vamos conduzir o detido e o material apreendido, a quarta DRC, entregar a autoridade competente lá, o delegado, e ele vai fazer o enquadramento aí do detido. E aí E aí E aí